Agora nós estamos nos dirigindo ao Hall do Opel, fazendo uma pequena caminhada, como dá para ver assim, a imagem é esplêndida. É uma pena porque nós, simples mortais, ganhamos os presentes, lógico, estamos muito gratos, porém, daqui a sete dias estamos vivendo só na imaginação do Caribe. Por isso os vídeos para matar a saudade. Olha o sol, que lindo, agora vamos dar uma volta porque, para variar, tem que pegar rampa porque, escada, nem pessoal. Indo em frente, vendo aquele caminho lá, é lá onde tem outros restaurantes, alacartes, outras piscinas que nós podemos aproveitar também, tomar muitos drinks, coquetéis, né Pablo? É, Leila, tomou muito mojita e cuba livre, Leila? Não. O que tu aprendeu aqui de novas línguas? Yes, no, bonjour, merci beaucoup. Buongiorno. 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 Que existe perrito. Perrito de la costa. Isto. Lá longe, se dá para perceber, está o seu áudio, a dona Matilde, já subindo para arrumar as malas, como o vídeo não dá para fazer um zoom, sente a piscina, essa piscina aqui é muito show, 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 show. Sem contar que tem um barzinho, muito bonitinho, dentro da piscininha, para quem quiser encher a carinha, ficar o dia inteiro enxuto. Há muitas atividades para se fazer aqui, muitas atividades esportivas, que por sinal nós quatro não fizemos nenhuma. E sabe por quê? Tudo por culpa da Leila. Lógico, porque a Leila não pode ir e ninguém faz. Por que será? Como podem ver, tem uma miúda ali na água, porque essa é a primeira, primeiro degrauzinho. Então, vou mostrar, vou o meu pezinho e ver como é rasinho. Pezinho de Leila, altura da piscina, Pablo olhando. Agora, lá naquele banquinho, está o nosso paetrocínio, paetrocinador, turismo gaviota. Ali é o lobby do hotel, se sobrar, a gente grava, se não sobrar, a gente não grava.